Hey, now it's time to talk about women Or what they got, or what they are Elas não dependem de um homem pra poder pagar as suas contas São independentes e sabem o que querem no final Descomenda, descomenda, estão fazendo tudo As mulheres no final tão tirando Estão virando chefe, as mulheres hoje em dia estão montando Ela só ficava em casa cuidando da criançada O marido trabalhava, quem era o chão? Hoje ela trabalha todas as contas, o marido não dá conta A criançada é a responsa e diz respeite Como Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Como Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Como Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Como Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Elas não dependem de um homem pra poder pagar as suas contas São independentes e sabem o que querem no final Descomenda, estão fazendo tudo As mulheres no final tão tirando onda Estão virando chefe, as mulheres hoje em dia estão montando Ela só ficava em casa cuidando da criançada O marido trabalhava, quem era o chão? Hoje ela trabalha todas as contas, o marido não dá conta A criançada é a responsa e diz respeite Como Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Como Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Como Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Como Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda A sua demissão acabou, elas estão no poder E é pra valer Acredite em mim, elas fazem o que querem E é pra valer Eu só ficava em casa cuidando da criançada O marido trabalhava, quem era o chão? Hoje ela trabalha todas as contas, o marido não dá conta A criançada é a responsa e diz respeite Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Michelle Obama, ele diz ok, pois ela que muda Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto